Advogado, presta bem atenção aqui. Escuta o que eu vou te falar até o fim porque é muito importante. A gente fala muito de produtividade por aqui. Você gosta, né? Mas também é muito importante prestar atenção na outra ponta do processo, a improdutividade. Tem muita coisa que influencia na desmotivação dos colaboradores e afeta a produtividade. E mais de 600 mil trabalhadores se demitiram em março. Sabe quais são os principais motivos? Baixa remuneração, sem oportunidade de crescimento, excesso de horas trabalhadas, falta de valorização e reconhecimento, sem flexibilidade no híbrido ou remoto. Uma equipe improdutiva pode ser reflexo de aspectos como reuniões muito longas, caixa de entrada de e-mails sempre cheias, atividades administrativas que poderiam ser delegadas, distrações diversas que estão presentes no dia a dia do escritório, como conversas paralelas ou tempo perdido na internet. E aí, conseguiu ver se o seu escritório está aqui? Então vai lá, clica no link da Bill, acessa o nosso manual gratuito de equipe produtiva, isso mesmo é gratuito, e veja como se livrar desses problemas.